Fala galerinha, beleza? Quem fala é o CC Gamer na área, certo? Rapazinha de Esperto e Marota, tá tendo, acho que é um promoção, deixa eu ver se eu consigo ver aqui ó, desafios ali ó, certo? O desafio ele realize, os desafios para conseguir a equilibrilidade e progresso mais rapidamente, caçador bronze, certo? Aquela fita ali que eu quero ali ó, é uma caçada terrorista eliminar, seis terroristas é uma partida, certo? Vamos tentar fazer essa fita aí ó, caçada terrorista, certo? Eu vou colocar no nível normal, esse aqui ó, é o nível normal, organiza a partida, lobo solitário, vamos jogar de lobo solitário, atenção, se você pode jogar no modo solitário, também, não pode, vai poder dar dificuldade, o que é que ele falou ali? Então, lobo solitário, sozinho, certo? Vamos jogar solo, certo? Eu nunca joguei esse tipo de partida, certo? É, a caçada terrorista, certo? O modo clássico aí ó, nunca joguei pra ser a primeira vez, certo? E vamos que lá, tem que matar seis meliante, um, aqui ó, tem velocidade, mais três, mais um, vou jogar com esse meliante aqui, dozão, dozão, não, vou jogar dessa daqui ó, essa daqui é a zica do Pantanal, granade, vamos jogar de granade logo, acabou o tempo, vamos jogar solo, certo? Matar seis vagabundo, aparecer na frente, enfim, se eu soubesse onde que eles estão, né? vai ficar esperto rapaziada, meu cachorro latindo aqui, tá uma granada ali, né? Como vocês poderam ver, morreu, filha da p***, quase me matou, Na tua cobertura! Morreu! Putz, eu já vou entrar com o mesmo layout, eu já pensei que ia dar quanto tempo pra me trocar, certo? Ó, o mano do desonador RJ já mandou um salve. Desonador, já te dou um salve, parceiro. Que nós tá aqui na treta dos Paranauê aqui, vamos trocar essa arma. Vamos jogar aqui, ó. Jogar de fumaça. Jogar de atordoante, certo? Já tá pronto pro bagulho, fi. Será que já tá pronto mesmo? Hum, mano. Não, vai jogar isso aqui mesmo, fi. Galante. Calma aí, parceiro, já te dou um salve aí. E galera... Vamo lá. Vamo matar todo mundo essa porra agora. São 22... 22, cara. Vamo entrar aqui no bagulho, fi. E aí. Vai ali... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.